TENHO NA ALMA TENHO FELIZ PORQUE VIVO PRA CANTAR TENHO CÉU AZUL QUE EU ADORO NO MAR UM BRILHO DE ENCANTAR TENHO VENTO QUE ME APAGA QUANDO CHORO E O VERDE DA TERRA PARA RESPIRAR MAS EU SOU UM SONHADOR QUE APENAS VIVE DE ILUSÃO E NESTE MUNDO SEDUTOR QUE EU PINTO ESTA PAIXÃO AVENÇO OU CAÇADOR QUE AFADA AS PALAVRAS MELODIAS DE AMOR FAÇO AS MINHAS ESCRAVAS TENHO SORRISOS PRA OFRECER E PROMETO QUE NÃO TE VOU ESCRE MAS EU SOU UM SONHADOR QUE APENAS VIVE DE ILUSÃO E NESTE MUNDO SEDUTOR QUE EU PINTO ESTA PAIXÃO TAMBÉM SOU UM CAÇADOR QUE AFADA AS PALAVRAS COMO NO DÍAS DE AMOR FAÇO AS MINHAS ESCRAVAS E NESTE MUNDO SEDUTOR QUE EU PINTO ESTA PAIXÃO MAS EU SOU UM SONHADOR QUE APENAS VIVE DE ILUSÃO E É NESTE MUNDO SEDUTOR QUE EU PINTO ESTA PAIXÃO SONHADOR MÓ KÊNCIA